Vitória de São Paulo, não pode estacionar em frente aqui, mas para o outro lado tem as árvores que dá para estacionar, uns corentes aí, amarelos, aqui tem Caju Cap, é, precisa de algum jogo, né, dá para estacionar aqui. Virem à direita em Avenida Ivo do Prado. Então galera, isso daí, eu queria que se alguém estivesse assistindo, que fosse daqui, colocasse no comentário, ou então eu vou tentar perguntar ao morador, que rio é esse aí, é este aí ou se é o Rio. Chega essas pontes grandonas por aqui, né. Pronto, tá aí galera, Assembleia Legislativa do Estado de Sérgio. Radar semafórico reportado à frente. É, agora eu vou dar um rolêzinho. É, não, o Estado de Sérgio é muito rico. É, tem um nosso maior momento, com essa estátua aí na frente, do lado esquerdo. Faixa preferencial de ônibus, tá louco, é essa. É, e representando índios, do lado de Põe Pumbá, essas coisas todas aí que vocês conhecem. Não, é. Não, não, não. Então pessoal, parei aqui em frente, em frente às estátuas, os movimentos. Aqui tem o nome de Largo da Gente Sergipana. Aqui tem a placa com algumas indicações. Entendeu? Fala tudo, dia da inauguração, quem foi e o porquê. Eu vou virar aqui o celular, fazer uma panorâmica. Ali tem uma espécie de museu, museu da gente sergipana. Agora eu vou dar uma volta aqui no pia, uma espécie de pia, onde ficam essas coisas aqui. Pessoal, aqui é o Rio Sergipe. Tem um monumento, tem um monumento de cada, representando cada coisa aí, ó. Marinha, índio, índia, boi pumbá, vaqueiro, cangaceiro, o homem da roça, barco, tudo que você pensar. O vento tá muito forte. Rapaz aí, com um instrumento que eu não sei o que instrumento que é. Tá aí o Rio Sergipe. Não é até a placa, ó. Estacionando no Museu da Gente, todos os dias das oito horas, das oito horas. Explicando mais coisas. Tem que ver aqui mesmo. Galera, eu gostei muito deste teste, deste ponto turístico aqui. É bem representado, ficou legal. Fizera um negócio bonito. No frente do museu. Próximo da água. Bem pintadinho, bem cuidado. Eu gostei muito, viu galera. Não pode parar carro aí na frente. Eu parei porque domingão eu acho que ninguém vai mudar. Mas eu vou estacionar e vou no museu ali, ó. Museu. Aí o museu. Não sei se tá pegando a câmera. Vou no museu. O estacionamento do museu é lá. Na frente é o prédio da Previdência Social. É isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar o museu aqui agora. Valei. Agora pegou. Estacionei no estacionamento do museu da gente sergipana. Deve tá fechado, mas ali tem uma feirinha da gente, que é o nome. Café da gente. Tudo aqui é assim. Estacionei o carro aqui. Essas gravuras. O rio Sergipe. E agora eu vou em direção ao museu. Subindo as escadas. Subimos as escadas. Vamos ver agora como que é por dentro o museu. Seu repente. Seu cordão. Cordão é o tipo de literatura. Pessoal. Aqui tem várias coisas. Que representam a cultura nordestina. Chapéus, lamparina, chinelas. Uma série de coisas. Então galera. Pra quem não conhece. Lamparina. Lamparina dupla. As parinhas que eu falei. Lamparina dupla. Renda. Panela de barro. Essas coisas como o mundo nordeste. Rede. Rede. Ponequinhas. E etc. Botecas. Vassouros. Uma representação do boi. Rezado. Aqui ó. Literatura de cordel. Tem algumas coisas na literatura de cordel. Escolha o seu cordel. E tem uns produtos à venda aqui. Creio que sim. Eu nem perguntei. Seu repente. Seu repente. Aí tem aqui alguns tipos de títulos para fazer o repente. Aquele rapaz ali é o que faz a recepção. Ele recebe as pessoas que chegam no museu na hora da visita. Tem um que recebe embaixo, ele recebe em cima e aí por diante. Alguém aqui conhece o que é Mão de Vaga? Mão de Vaga? É. Não precisa eu falar aqui sumido. Ao invés de Mão de Vaga, eu digo que era uma pessoa sumida. E quem vai conhecer o que é? É a Fono. Alguém já viu Fono? Uma pessoa Fona. A pessoa que é Mão de Vaga. Isso a gente chama de variedade linguística. Quando várias palavras definem uma coisa só. Aqui tem várias palavras que são usadas na cultura nordestina. Ou sergitona ou nordeste na forma geral. Salvador, vocês conhecem o Pão Jacó? Essa expressão é utilizada aqui no Sergi. Em outras regiões também conhecem, mas por influência daqui. O Pão Jacó é o mesmo que o Pão francês. Isso por causa de um badeiro chamado Jacó. Todo mundo que ia na badeira só queria um Pão de Jacó. Que aí ficou, né? Foi alterando e ficou. Pão Jacó, certo? Então, a pessoa continua a recepção. Vem para onde outras pessoas. E vai revezando a atenção dele com essas outras pessoas que vão chegando. E aqui tem umas placas. Com os ditados que estão na parede. O que significa. Na versão nordestina e na versão tradicional. Aqui também nessas placas explica. Uma espécie de túnel. Minitrem aí. O pessoal vai andando e vai tendo aí umas explicações. Uma espécie de tela dos dois lados. Com dunas, com passarinhos. Como se fosse uma espécie de cinema. Sei lá. Uma tela de cinema. E ali fora continua algumas palavras. Tipicamente nordestina. Com cabra, embusada. Após. E etc. Próxima coisa, galera. É sentar aí. E nesse trilho. Galera, eu pensava que esse carrinho se mexia. Mas não se mexe. O que se mexe são as imagens. Então, eu vou ficar no último aqui. Que é para eu filmar bastante. O que mexe são as imagens. O carrinho não sai do lugar. Mudou o cenário agora, pessoal. Mudou o cenário. Mudou o cenário. Arara azul lá. Outras araras vão passando. Galera, o cenário mudou agora. Agora é mangue. É mangue. Pessoal. Ali é uma simulação de uma cozinha nordestina. Bom dia. Eu me chamo Gigi. É muito bom ter os com a gente. O que eu gostaria de saber de vocês antes da gente iniciar. Se vocês são daqui de Sergipe. Vocês são? E vocês? Não. Vocês são de onde? São Paulo. São Paulo. Pronto. Nesse espaço aqui. Será que vai um tomatinho? Será que vai um sanguinho de galinha? Eu também acho. Aê. Arrasou. Você lê para a gente, por favor, aqui a descrição. Galão de capoeira cabe dela. Esse prato de origem portuguesa é um clássico na mesa Sérgio Irmã. Servido com seus inseparáveis acompanhadores. Farota, arroz, macarrão perfogado e salmanteiga. É consumido... Ficou muito lindo esse espaço. E vocês são os primeiros a ver, viu? Outras pessoas não criam isso. A visita de hoje são os primeiros a ver. Eu gostaria de saber de vocês. Qual o nome desse objeto aqui? O... Vou sentar aqui na cadeira com a tela do tablet na frente. A gente vai chamar o celular esquerdo. Tem um estande do conteúdo. O conteúdo. Tá bom. A gente vai colocar um vídeo. São muito lindos. E assim, né? Isso faz referência ao tipo de capo celto, que temos assim, sergente. Chamado de capo celto de Santa Vivian, que ficava montado no Parque Alves de Gantas, que a gente conhece na Casa de Jardes. Tá certo? Quanto que bora? É capo celto. Rodaram apenas 4 cavalos. A memória que ele trouxe é a história que ele deixou, costumes, musicais, roupa, compreensão de roupas, estilo de vida também. Praça Fausto Cardoso, em Sergipe, na cidade de Aracaju. Acho que aquele aí deve ser o antigo Palácio do Governo, ou o atual, não sei. 6 de outubro de 1620, está escrito lá. Palácio Fausto Cardoso, Assembleia Legislativa. É antiga, porque a nova eu vi lá na frente. Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes. A frente aí do antigo Palácio do Governo. Galera, isso aqui é um largo. Você vai aqui, lá no fundo você sai numa igreja. Tem uns corentes. Tem ali o rio Sergipe. E aqui uma estátua em homenagem a alguém muito importante da época. O antigo Instituto da Fazenda. E a estátua aí é do próprio Fausto Cardoso. Ali a nova Assembleia Legislativa. Pessoal, gostei muito dessa praça. Esta praça é grande, é larga. Acho que a história da cidade se diz muito nesta praça. Porque tem o Palácio do Governo. É a Assembleia Legislativa, o Tesouro da Fazenda. Quer dizer, muita coisa importante pra época, né? Então, e a Assembleia Legislativa atual é aqui também, nesta região. Então, gostei muito. É bem centralizada. Próximo ao museu que eu acabei de visitar. E próximo ao Rio Sergipe. Então, é isto. Avenida de Rageu, Rio Sergipe. Muitas coisas importantes da cidade e a margem dela. Mais ruas dos centros. Do centro. Bem, é isso demais nesta minha fala. Dentro do Bolsas. Largado. Vou andando, galera. Vou andando. Porque é um dos lugares onde eu andei. Que eu achei mais fácil de andar. No centro, pessoal. Aí, uma ladeira aqui à esquerda. Primeira ladeira que eu vi. Uma ladeirinha mínima, viu, galera? Finalmente, eu estou chegando aqui nos lugares onde tem umas ladeirinhas, galera. Ah, a esquerda também tem umas ladeirinhas. Vou até voltar lá porque eu vi a placa que vai saindo do centro histórico. Mas tudo vai saindo do centro histórico. É uma reta só. E as ruas são sempre, geralmente, elas são uniformes. Descruzamento, descruzamento. Não tem muito, assim, como é que eu posso ver em V, em L, em S. São como se fosse planejada a cidade. Ah, uma outra ladeira que é à esquerda. Tem ladeira sim, galera. Ladeira sim. Vou até subir essa ladeira só para matar a saudade de subir ladeira. Subir primeirinha só para ir devagarzinho, para matar a saudade. Ah! Achei as ladeiras da cidade. Estava procurando isto, pessoal. Porque o centro antigo, o centro histórico que eles chamam, é um pouco o centro mais moderno. Centro moderno. Quando eu vi alguns calçadões, era tudo plano. E aqui, galera, mesmo sem GPS, não se perde, não. É só você mirar aqui o Rio Sergipe, com algum prédio alto que viu e colocar em rumo dele. Entendeu? Aqui já é afastado do centro, né? Afastado em termos, porque... Como é tudo bem planejado, hein, como eu falei, se virar à esquerda aqui e andar três minutos, já chega no centro. Vamos lá. O Rio lá, como eu falei. O Rio Sergipe. Então, não tem como se perder aqui, não, assim. Só se se aprofundar muito na periferia. Então, pessoal, como sempre, eu gosto de dar uma volta no estádio, não mais vi a ele. Parei o carro ali. Aqui, ó. Acesso arquivo a Cádiz, ó. Estádio municipal. Governador Lourival Batista. Bilheterias. Entradas. Eu vou dar uma volta aqui, mostrando o estádio. Está ventando muito. Acho que o áudio não vai ficar bom, mas é assim mesmo. Próximo da orla. Então, sempre tem muito vento. Uma panorâmica mais afastada, mais longe do estádio. Ali tem o ginásio, ó. Aí aqui o amarelo começa o estádio. As torres de iluminação. Vou dar uma volta mais pra frente. Aqui tem esta placa que está escrito que foi ampliada e modernizada esse estádio, né. Aí está a data que foi feito isso. Embaixo, em 2015. Mais alguns dizeres aí. Aí está enumerado os setores. Mais um acesso de cadeiras. Cadeiras cobertas. Mais um pouco da panorâmica do estádio. Prédios ao redor, casas, residências. Poucos comércios. Na parte da frente, né. Me parece um bairro residencial. É lógico que tem vários comércios, né. Mas me parece um bairro residencial. Uma espécie de planta do estádio. E metal, rampa. Banheiro masculino, banheiro feminino. Mais banheiros, nível, cadeiras. Nível 4, acesso ao nível 1. E assim por diante. Entrada, camarote. Mais umas placas aqui. Acesso a cadeiras cobertas, como eu falei. Dá para ver um pouco da parte interna do estádio. E agora eu vou contornar um pouco o estádio. Vou ver aí as outras entradas. Gostei do estádio. É grande, bonitinho. Bonitinho não é bonito. Aqui são a parte de trás das arquibancadas, a diretoria. Fica aí, tem as placas, né. Depois eu mostro. Aqui me parece ser um bairro residencial, galera. Um bairro residencial. Muito tranquilo. Hoje é um domingo. Não vai ter jogo, porque senão estaria lotado. Deve ter tido, acho que no sábado ou na sexta. Acesso a cadeiras cobertas. Mais uma volta. Depois eu filmo melhor. Essas entradas aí. Entradas de camarote. Agora eu vou de volta ao meu carro. Pegar o carro e dar uma volta aí pelo centro. Conhecer mais um pouco de Aracaju. Estou gostando muito dessa cidade. Achei uma cidade linda, fantástica, plana, maravilhosa. Adorei. Estou adorando uma realidade. A galera não vai chutar o horário hoje não, porque é segunda-feira para seu trabalho. Então vai chutar a noite mesmo. Não vem da noite, é do sábado. Domingo é mais pela manhã. E aí Olha que não, por cima, se eu tenho gravação aí, depois eu faço os palos. Em cima se vai ao hotel. E aí A gente vai chutar a noite.